Música Muito bem meus amigos, olha, nós vamos conversar com o professor Clóvis Ezequiel que é o secretário de trânsito, né? É uma das pastas que eu digo, uma das mais delicadas nesse período porque ele tem uma demanda que aumenta de carros, de veículos e ele não pode alargar as vias e nem construir novas estradas nem fazer saída de uma hora pra outra Então Clóvis, explique pra gente o que é que você está fazendo, por exemplo o que é que foi feito hoje, né? O que é que vai ser feito na sexta-feira e sábado que vai receber um número maior pra dar uma fluidez melhor no nosso trânsito Um abraço a todos os internautas, a todos os que nos assistem Bom, cada dia é um desafio novo, não tem uma receita pronta e nem a segurança que amanhã será do que virá amanhã Nós estamos trabalhando muito, há algum tempo, planejando junto com as outras secretarias fazendo algumas modificações do trânsito colocando, espalhando os agentes também em pontos estratégicos onde conflitos no sentido da gente poder fazer fluir o trânsito tirando todos os obstáculos, né? Você tem uma ideia, até contêiner que estavam estacionados aí por conta de obras nós pedimos pra tirar vendedores, uma série de pessoas, né? Carga e descarga Então, isso tudo contribuindo de forma articulada com vários setores pra poder fazer fluir o trânsito Agora a gente sabe que São João é um efeito colateral da festa, né? E aqui no circuito também nós estamos conseguindo garantir a facilidade do acesso pra aqueles que são credenciados garantindo corredor, inclusive, para os veículos de emergência e também obstruindo as vias bem mais distantes pra que não fique nos portais da festa com essa obstrução Alguma ação especial pra sábado, né? Já que imagina-se que sábado, por ser o dia e por ser de fato feriado nós vamos ter um número maior de pessoas É, dentro das escalas possíveis com o quadro de agentes a gente tem reforçados algumas horas pra que possam outras que não têm tanta exigência a gente possa espalhar mais o pessoal Fizemos manutenção do semáforo fizemos algumas sinalizações e isso, inclusive, com postes de sinalização móvel também pra não exigir apenas a presença do agente mas que oriente os veículos, os condutores de veículos por essas vias que estarão passando mas a gente não pode esconder da grande possibilidade de congestionamentos por conta do próprio fluxo Pessoal, muito obrigado e que tenha aí a tranquilidade e que consiga dar a fluidez que todo mundo espera todo mundo precisa e tem também as condições de trabalho Eu que agradeço e assim, oriento venham pra São João de táxi venham de moto venham de ônibus de van 11, né? Também pra aqueles que moram perto, né? Mas tem várias alternativas de transporte aí que é mais seguro, né? É mais seguro e você também perde menos tempo nas obstruções e a gente tá fazendo vários informativos ocupando vocês aqui da imprensa o tempo todo pra que as pessoas vejam antecipadamente quais são as vias que estão obstruídas porque com essa programação já evita também que venham justamente por pontos cruciais da festa Agradecer a oportunidade e desejar Bom São João a todos vocês